1º de maio, já vem ali o Pablo, já tentou o passe pra frente, pisadinha, já chega cortando ali a defesa do Lazuli, com o caminho número 18, o Matheus Caraceli, já vem o Vinicius, uma bomba, e a torcida vem de branca no 1º de maio de Santo André, do outro lado azul e branco do Lazuli, já cortou no meio do caminho, vem pra dividida Pietro, vai sobrar uma bomba do Gabriel Sanzeri, defendeu o Gabriel, vem rodado ali o Vinicius, já pisa nela, Matheus Carvalho, faz o passe pro Felipe Morre, tem espaço, Matheus, o Theo defendeu! O Theo ameaça o lançamento, vai soltar aqui na esquerda com o Pietro, Pietro, tá marcado pelo Matheus, aí roubou o Lazuli, Vinicius! Aí no pé do homem, meu amigo, aí complica, e esse também é perigoso, o João Gabriel, caneta, tenta bater pra dentro, ah, né Gabriel, defende! Defende o goleirão Gabriel, imediatamente o 1º de maio de todo o troco, e aí sobrou com o Caraceli, pra fazer o 2º, TEMP! 1.9 pra terminar o 1º período, 1x0 o Lazuli, vem de novo o Vinicius, uma bomba! Vem de novo ali o Lazuli, Vinicius bateu pra 2ª trave, desfinha de cabeça! Bola vai ali nas mãos, e perde distância ali pra galera do Lazuli. Vem uma bomba do Igor! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bola chega mais atrás, já domina o Gustavo, tabelinha com o Juan, o Gustavo já vem disparar no pé de ferro com o Luquinha, Cauê roubou, laveu o 1º de maio, pro Luquinha, na cara do GOOOOOOOL! Música Cobrança ali o Juan, saiu da bola o Juan, Gabriel Carvalho bateu, nas mãos do Gabriel Fabro, bola acabou escapulindo, vem o Cauê, já domina o habilidoso do Cauê, cavadinha, pifou o Luquinha, tem aberto o Waze, é pro Waze pra fazer! Raposas da Leste, duas equipes fortíssimas também, Skabrasil e Raposas, a bola vai escapulindo o Luquinha! Música 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 Vem batida, defesaça ali do goleirão, Gabriel Fabro, Juan, Gabriel, tem esse passe por cima, Cauê, domina na coxa, bola escapulindo, chega cortando o Juan, vai sobrar com o Benício, Gabriel Fabro! E lá vem o Cauê, pra lá e pra cá o Cauê, pra cima do Juan, Cauê, tem no fundo o Enzo, é pro Enzo, pro Cauê, tem o Luquinha, vai fazer um golaço! Música 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 Já achou, pussicope, bateu Aí a bronca fica pra todo mundo Não só pra mim Caraceli, tem o Vinícius, mandou pra dentro Matheus Matheus Matheus, mandou pra dentro da área, cortou o número do caminho ali o Pietro Briga pela bola, Matheus Caraceli Pietro, abre um bolão, João Gabriel Pra matar, João Cavadinha Gabriel Abriu ali com o Pietro, botou mais atrás Gabriel Zanzeri, ventilou o primeiro de maio Já recuperou o Vini Lá vem o artilheiro do Lazuli Vinícius limpou a perna esquerda, bateu pra fora Na prorrogação é Lazuli pela melhor campanha Zanzeri, abriu aqui na direita João Gabriel, passe no corredor, João Ciclope Tabelinha Tchau Disc!'E Sua Game that we say I need a break Done, stayin' strong Need to move on To be what I want I'll keep dreamin' on Done, stayin' strong Need to move on To be what I want I'll keep dreamin' on Tchau, tchau.